Quem está imitando o Bolsonaro, como a gente fala, teve o 8 de janeiro aqui e teve a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos. E ontem uma decisão da Suprema Corte do Estado do Colorado tornou o ex-presidente Donald Trump inelegível. Os juízes do Colorado decidiram com base na 14ª emenda constitucional que o Trump está inelegível. Lá eles não, nos Estados Unidos, não tem uma lei como a ficha limpa que impede candidatos descondenados em órgão colegiado para serem candidatos. Por exemplo, o Trump tem a questão daquele escândalo da compra do silêncio de uma ex-matriz pornô com quem ele teve um caso e subornou para abafar. Tem várias denúncias contra ele, mas agora essa decisão do Colorado, eles decidiram aí que recomendam que o Trump fique inelegível por conta do ataque ao Capitólio. no dia 6 de janeiro de 2021, em que eles alegam que o Trump incitou, assistiu ou auxiliou uma insurreição e recomendou que ele seja proibido de ocupar cargos públicos, justamente com base na 14ª emenda constitucional, aprovada em 1868, depois da Guerra Civil Americana. O que acontece agora, Rovai? Acontece uma puta confusão, como sempre acontece nas eleições americanas. Tem contagem de votos, tem não sei o quê. Agora, cara, imagina o seguinte, ele fica sem os votos de Colorado. Uma eleição apertada, ele pode perder a eleição. Se todos os... vamos ver quantos votos... Só que ainda é cedo para dizer isso, por quê? Porque o Trump vai recorrer para a Suprema Corte. E o que acontece? A Suprema Corte, Rovai, tem maioria conservadora. Olha só, eu pus aqui quem é a Suprema Corte. São nove ministros e só tem três progressistas. John Roberts, indicado por George Bush em 2005. Clarence Thomas, indicado por George Bush em 1991. Samuel Alito, por George Bush em 2006. Neil Gershke, por Trump em 2017. Brett Kavanaugh, indicado por Trump em 2018. A sexta, Amy Coney, por Trump em 2020. E aí tem três progressistas. Sônia Sotomayor, pelo Obama em 2009. Helena Kagan, por Obama em 2010. E Ketanji Brown, pelo Biden em 2022. Quer dizer, tem isso e tem um outro detalhe. O Colorado parece que tem dez votos no colégio eleitoral. E o Colorado sempre foi democrata. Então ele já não tem esses votos. Porque quem ganha no Estado leva tudo, entendeu? Desde 2008 os democratas ganham em Colorado. Então quem ganha em Colorado vai fazer esse voto. Ele não tem no limite. Não ia fazer diferença nenhuma. Mas pode incitar outros, abrir um precedente para outros estados fazerem a mesma coisa. Isso sim, sem dúvida. Mas a bagunça que é uma eleição que precisa de 270 votos, que é a puta confusão. Puta, que é um papel. Aí os caras querem ensinar a democracia do planeta. Alto lá, se liga, mané. Tr picturesque. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.